Olá meus queridos e queridas do canal, olha lá, em 2001 Nicole Kidman e George Clooney fizeram uma aposta que se ele completasse 40 anos e ainda estivesse solteiro, ela pagaria 10 mil dólares para ele, e não deu outra, quando ele completou 40 anos, Nicole perdeu a aposta e teve que pagar os 10 mil, mas Nicole não desistiu e fez outra aposta com ele, ela pagaria o dobro se ele estivesse solteiro aos 50 anos, e não foi que ela perdeu pela segunda vez, porque o George conheceu a Amal Alamuddin, se casaram e tiveram gêmeos e no final ainda faturou 20 mil dólares, nada mal né, o mundo dá voltas mesmo, porque a história de amor entre George e Amal Clooney vai deixar todo mundo inspiradinho, vamos ver isso de pertinho, juntos? Mas antes, já deixa o seu like, já compartilha o vídeo e se inscreve no canal, hein? Eu sou a Amanda e esse é o canal para os curiosos! O ator George Clooney, de 58 anos, já foi casado com a atriz Talia Balsam, de 60 anos, e depois que eles se separaram, ele apostou com outras celebridades que ele ficaria soltinho na pista e namoraria bastante. Aí ele teve uns casos com a atriz Lucy Liu, a diretora Sarah Larsson, e com a cantora e atriz italiana Elisabetta Canales. Mas sua vida mudou completamente, quando ele conheceu a advogada inglesa de família libanesa, Amal Alamuddin, de 41 anos. George e Amal se conheceram de um modo bem fofo. O ator estava na sua casa no Lago Como, na Itália, em julho de 2013, e recebeu a visita de seus pais, uns amigos. Os amigos estavam indo para Cannes, junto com uma advogada especializada em direitos humanos. O George falou numa entrevista com David Letterman, que seus amigos estavam prevendo o futuro quando falou que Amal seria sua esposa. O mais legal é que Amal podia conhecer no mesmo dia tanto seu futuro marido, quanto seus sogros, o Nick e a Nina. E foram eles que abriram a porta para ela entrar e ficaram encantados com tanto encanto, charme e beleza. E não tiveram dúvidas que aquela moça seria a futura Nora. Todos que estavam na casa testemunharam que Amal e George ficaram acordados a noite toda, conversando, né? E no dia seguinte ela enviou um e-mail para ele com as fotos que tirou de seus pais. Resultado? Eles ficaram trocando e-mails por um tempo até que perceberam que aquela amizade estava ficando colorida e, para resolver a situação, decidiram sair juntos pela primeira vez. E quando George e Amal foram jantar no restaurante em Londres, uns 50 paparazzis esperavam por eles na saída. Foi aí que Amal deu de cara com a realidade do que é ser uma celebridade. Mas George estava lá para protegê-la e tudo saiu bem. E depois desse encontro, os dois passaram umas semanas juntos em Londres e viajaram para o Quênia em dezembro de 2013. Mas quando George voltou para Los Angeles, ele tinha certeza que aquela mulher era sua alma gêmea e falou para um amigo que a pediria em casamento. E foi em abril de 2014 que George convidou Amal para jantar na sua casa e, quando foram comer, ele pegou a caixinha com o anel de noivado, se ajoelhou no chão e pediu Amal em casamento. Gente, é muito romântico isso. Ai, entrou um cisco no meu olho. Na hora, Amal ficou paralisada de susto. Ela só sabia falar, caramba, ó meu Deus, Jesus do céu, Santa Maria. E quando ela conseguiu se recuperar do susto, ela respirou fundo e disse sim. E foi aí que George colocou no dedo dela um lindo anel de esmeralda que custa uns 750 mil dólares. Bom, depois do noivado em abril, eles levaram cinco meses para planejar tudo e finalmente se casaram numa linda cerimônia civil em Veneza em setembro de 2014. Eles estavam querendo fazer um casamento secreto. Mas aí, quando chegaram em Veneza, a notícia correu solta e quando viram, tinha tanto paparazzi e fãs seguindo ele para tudo que era canto, que eles pensaram, pra que a gente vai se esconder, né? Não tá fazendo nada de errado? Daí eles aceitaram a situação e levaram tudo na boa. E depois do casamento civil, os dois tiveram aquela linda cerimônia religiosa, né? E a noiva usava um lindo vestido bordado à mão do famoso estilista dominicano Oscar de Larrenta, que faleceu em outubro daquele ano. Enquanto isso, George Clooney usava um terno muito elegante do estilista George Armani. O casal vendeu as fotos do casamento para a imprensa e usou todo o dinheiro que recebeu para ajudar a obra de caridade. Muito lindo, né? E depois do casamento, o público só podia vê-los de novo no Match Gala de 2015, vestindo looks maravilhosos de John Galliano e George Armani. O casal combina tão bem, porque a Mal segue sua carreira como advogada de direitos humanos e George tem um histórico de ativismo e foi por isso que os dois fundaram a Clooney Foundation for Justice em 2016. E o amor entre o casal foi tão forte que pouco tempo depois, em fevereiro de 2017, descobriu que estava esperando seus primeiros herdeiros. Mas os gêmeos nasceram prematuros em junho de 2017. É ainda bem que tudo deu certo e hoje ela e Alexander Clooney estão com dois aninhos e cheios de saúde. Bom, essa foi a linda história de amor de a Mal e George Clooney, um homem que apostava que estaria solteiro e hoje é marido e um pai de família muito dedicado. Pra você ver, né? Agora eu quero ouvir de você. Você acha que a Mal e George Clooney ficaram juntos pra sempre? E qual outro casal que tem uma história de amor assim tão linda? Eu tô te esperando aqui nos comentários pra gente continuar esse assunto, continuar a conversa sobre isso. Muito obrigada pela sua companhia até aqui. Se você gostou, amou o vídeo, manda o link do vídeo pra todo mundo assistir, dá aquela dedada bem bonita no botão do like e se inscreve se não se inscreveu ainda. Um beijo meu e até o próximo vídeo. Bye bye!